Como enviar um número perfeito para aquela gata? Nem todas gostam de receber esse tipo de foto, fique bem claro. Tem homens que insistem em enviar sem aviso prévio, mas tem aquelas que curte enviar, receber. E as que recebem esse tipo de foto, ela não recebe só as suas. Você pode ter certeza que ela recebe de outros pesos também. Então eu vou te passar aqui umas dicas para você tirar a melhor foto e se destacar entre os outros. O número perfeito que aquela mulher vai te notar. Convenhamos que tirar uma fotinha 3x4 ali do pay mandar não é nada atraente. Não se destaca e a maioria das fotos que os homens enviam sempre é de cima para baixo segurando o microfone. Qual a graça nisso? A maioria das mulheres nem abre a foto. Então para você mandar um ângulo diferente, uma foto que vai fazer ela querer conhecer pessoalmente, você vai aprender a tirá-la agora. Primeiro, homens, pergunta se a pessoa quer receber e se gosta de receber. Porque se a pessoa não gosta de receber, isso vai ser a gota d'água para ela nem mais conversar com você. Tendo o sinal verde para envio da foto, vamos trabalhar o encantamento dessa fotografia. Primeiro, a melhor hora para você tirar uma foto, para enviar, para ficar na memória é quando você sai do banho. Sai com o pé limpo, o pé meio molhado e você ainda pode usar a toalha para fazer aquela brincadeira, metade escondido, a outra metade de fora. Fica super bacana. Deixar ali um gostinho de quero ver mais. Então essa foto depois do banho é sensacional. As mulheres que gostam de receber esse tipo de foto, gostam de ver fotos assim. Segunda dica, gente, observa o cenário que vai aparecer ao fundo da foto. Às vezes vaso sanitário ou às vezes uma cama desarrumada, porque a mulher não vai focar só no que ela está vendo ali na foto, não. Ela vai observar todo o contexto da foto. Então, observa o que está na imagem, o que vai aparecer, tudo que vai aparecer nessa foto é importante para você se destacar. O ângulo, você tem que se destacar no ângulo também. A maioria das fotos é de cima para baixo segurando o microfone. A foto mais sem graça de qualquer planeta. Para você se diferenciar, você muda o ângulo, acha um jeito que a foto fique bacana, que pegue seu pé de lateral, que possa pegar ele de um ângulo de baixo para cima também é bacana. Então procure um ângulo que não seja de cima para baixo segurando o microfone. Esses são cansativos. Não foque só no dito cujo, né, gente? Não é só essa parte que é considerada uma foto bacana para você estar mandando como nude. Foque em outras linhas do seu corpo, como o abdômen, a covinha da barriga, né? Essa covinha que tem mulheres que são apaixonadas. Foque em tampar meio corpo com a toalha e o resto sem nenhuma peça de roupa. Fica bacana também. Provoque. Provoque curiosidade. Não mostre tudo de cara e nem só foca lá no seu pé. Tem outras partes do seu corpo que é atraente também, eu tenho certeza. E as mulheres gostam de ver o conjunto por inteiro. Mais uma dica que não pode ser esquecida. Para os pelos, ajeite os pelos. Não é aquela coisa descabelada. Pelos grossos, uns maiores que os outros, aquela mata atlântica. Dá uma parada. Eu gosto de pelos, beleza. Então dá uma parada, uma acertada nos pelos para você sair bonito na foto. Seu pé sair bonito na foto. Não gosto de pelos? Tira tudo. Mande essa foto no momento que está liso. Nada de pelos crescendo e inflamações ao redor, tá? Foque em fotos em momentos de ó máxima. Coloque seu pé no máximo para você mandar essa foto. Para você se destacar. Outra dica é passar óleo. Isso vai lustrar o pé. Vai acentuar as curvas dele diante da fotografia, né? Então cada curva, cada veia vai ficar mais aparente. Então é mais interessante. Passando a barriga, as curvinhas ficam mais bacanas. Isso se destaca mais. Uma foto bem feita. É importante você não vacilar na foto, já que a primeira impressão é a que fica, né? As mulheres, elas não se empolgam tanto em sair com o homem só por uma foto de um pé dele. Então você tem que mostrar muito mais do que um pé. Um pé de valor. Diferente dos homens. Por uma imagem, eles já têm ou não vontade de conhecer a pessoa. Então já que as mulheres não focam diretamente nisso, capricha na foto que você vai mandar. Atente todos esses detalhes que eu falei. Todos têm uma parcela muito grande de responsabilidade em um luto que você manda para uma mulher com a intenção de ter um encontro com ela. Então valoriza essa foto. Um beijo. Se inscreve no canal. Deixe o seu like para que esse vídeo continue crescendo. E nós podemos conversar aqui mais. Trazer mais dicas. E isso vai te ajudar aí no seu relacionamento. A complementar, apimentar ou melhorar. Um beijo. Até a próxima.